Então, gurizada, mano, estamos aqui no comboio, tá ligado? Estamos no comboio aqui, ó. Aí, ó, na estação, já vai começar a se mexer isso aqui. Seu rombado não sai do celular, fica só... Dindo um letinho de música que os corpos mandam pra ele. E... Aqui, ó, não pode faltar, qualquer treira de amasso. A gente tá indo agora... Comer um sushi, caralho, a gente vai comer um sushi até morrer. Sushi, bife livre. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser lá e como é que é o sushi daqui. Se a toca, né? Aí, ó, começa a se mexer. Pena que o vidro tá sujo pra caralho. Queria mostrar pra vocês aqui, mas... Não sei se vai dar certo. Aí, ó. A gente passar pra um lugarzinho mais legal, eu mostro aqui. E aí, ó, na essação, já vai começar a se mexer. E aí, ó, na essação, já vai começar a se mexer. Então, galera, a gente já saiu do comboio. E aí, ó, aqui o comboio. Nem sei se já pegou direito pro agulho. E, ó, vou mostrar de novo. Dia do lixo na gringa. O lixo tá muito louco. A felicidade do cara que vai comer sushi, né? O cara tá muito louco. Dia do lixo na gringa. Barra, dia do lixo na gringa. A primeira... Eu já dei até o nome. O título vai ser esse aí, gurizada. Primeira refeição lixo na gringa. A gente vai comer até cagar aqui. E depois vai fazer aquele treino de perna. Vai comer até cagar e comeu a merda. Se inscreva no canal. Tem que... Tem que escutar uma coisa dessa, né? Não, melhor eu ouvir isso do que ser surdo, né, gurizada? Então, é o seguinte, ó. Vou mostrar o carro e bíblia. Mas tu... Tá, legal, né? Mas tu fala pra pessoa se inscrever no canal, não? Tem que se inscrever no canal. Se inscreve aí, porra. Se inscreve, caralho. Aí a gente tá num bairro bem legal, umas casinhas. Show, ó. E... Já mostro quando a gente chegar ali no sushi pra vocês. Eu não ganho nada, mas se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Mano, esse carrinho é o que mais se vê por aqui. Olha só. Tipo... Tem muito, muito desse carro. Tipo, até vou ver se eles não tão dando de brinde esses carros aí, porque... É muito jogado por tudo que é canto amassado, arranhado. Tá louco. Vamos levar. Hã? Vamos levar lá pro departamento. Se inscreve pro canal, Grisada. Chegamos no bagulho de caralho. Aqui, ó. É isso aí mesmo. O que a gente vai comer? Vamos ver aqui, ó. Os valores. Vou mostrar pra vocês. E dá pra pegar o almoço. E dá pra pegar o take away, que tem 15 peças e vai continuar. Vamos tá ali, caralho. Então, Grisada. Porco. Hã? Não. Então, galera. É o seguinte. Ali, ó. O japonês do mundo da gente. Isso. Você pode? A gente vai começar a se servir agora. Verdade. Viu? Que a gente realmente é atendido por um japonês. E vamos pegar ali uma comida no buffet. E é nóis. E aí, mano? O que você está pegando? É, vila chinesa, cara. A japonesa não chegou ainda. Tá me soltando. Ó, aqui tem camarão, cara. Sério? Isso aqui tem camarão. Ah, tem que perguntar pra ela ali qual tem camarão. Quer dizer que eu acho que tem. Então, galera. O seguinte, eu me servei ali. Tive que ver quais peças que não tinha camarão, né? Porque eu sou alérgico. E o Guilherme está com ela ali. Tem umas peças diferentes. E ela foi lá grelhar um salmão pra mim. Aí, obrigado. E... Foi pegar essa chimica também. Muito bom o buffet daqui. Tipo, tudo livre. Só tem o que ter 70 mac também livre. As gringas não vão comer tem mac. Tá cheio de opção. É. É nóis, gurizada. Então, galera. Acabamos de sair do sushi. O que tu achou, Guilherme? Fala aí. Diz, pessoal. Só sei que, primeiramente, se inscreva no canal. E outra. Ganhei do cara. Ganhou do quê? Ganhei dois pratos a mais que ele. Mano. E caguei primeiro que ele. A gente... Primeiro de tudo, banheiro aprovadíssimo. Banheiro devidamente destruído. Bata louco. Dois monstros lá destruindo o banheiro. Coitado de ti Deus. Não, o banheirinho tava bom pra caramba. Bem limpinho. Bem limpinho. E bem isolado, assim, ó. O cara ficava naquele silêncio total, tá ligado? E daí... Ai, melhor ainda. Tá. E agora o buffet. O buffet foi irado também. Tava muito bom. Tirando que tinha um monte de coisa de camarão. Só que... Só eu que sou alérgico ao camarão, né? O Guilherme comeu pra caralho. Pá, Kiko. Comu pra caralho. Eu tava com medo de comer alguma coisa. Desligar um camarão e passar mal. Então, tipo... Os molhos também. Os molhos tudo tinham camarão. Daí acabei não comendo os que tinham molhozinho por cima. Mas, manos. Saiu R$9,50. Pra cada um com água. Muito bom o preço. E aqui, seguinte. Ganhei o primeiro embate na gringa. Tá? Então, o dia do lixo aqui, ó. Primeira refeição do lixo na gringa. Sushizão. E... A gente vai mostrando mais um pouquinho do dia aí pra vocês. Hoje tem treino de perna. A gente comeu pra caralho já no... Pra destruir tudo. E a nós grisada. Nossa bícea, gente. Tem alguém que tá passando mal de tanta coisa. Eu segui o plano, né? Ele disse que eu não segui o plano de comer até cagar, porque... Comer até passar mal. Tá bem, cara? Sim, eu tô tri bem. Eu queria treinar, tá ligado? Só que tem alguém que não... Eu comi mais que tudo, né, velho? Não pode treinar porque tá passando malzinha. Eu disse que camarão é ruim pra qualquer um, mesmo quem não é alérgico. A gente vai treinar só na noite. Então, vamos ter que treinar de noite. Eu tô com todo o gás aqui pra treinar, tá ligado? Pro fissuródromo pra treinar. E o Guilherme... Não, 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 vem. Então, galera do canal, mano, é o seguinte. O Guilherme foi estudar de novo. E eu fiquei aqui, viajando, tô... Comprei mais um passe pro... Pro metrô. E aí, ó. Chegando. Eu vou dar uns rolês agora de tarde. Passear um pouco. Depois a gente vai meter aquele treino, lá pelas seis horas. E eu vou mostrando tudo pra vocês. É nóis. Então, Grisada, mano, é o seguinte. Eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Aqui é o shopping que eu tô vindo direto. Tipo, é um dos maiores shopping que tem aqui, tá ligado? Vamos ver se dá pra mostrar tudo. Olha lá. O lugar é imenso. Ih, ele se vai lá pra dentro. Muito grande mesmo. Ali do outro lado é o estádio. Vamos ver se vocês vão chegar lá. Ah, não dava pra dar zoom. Mas lá é o estádio. Muito irado. E... Eu vou dar um tempo agora aqui. O Guilherme tá estudando lá. Enquanto isso, eu vou ficar aqui viajando um pouco. Vou ali, quero comprar uma jaqueta pra mim. Que de noite é muito frio. Nossa, mãe. Tô aqui, ó. Tô assim. E ainda cheipado no rolê. E... Espero que vocês estejam curtindo aí dos vídeos. Já deixa aquele like. Deixa o comentário do que que tá achando. E tamo junto, gurizada. É nóis. Mano, mas aquele carrinho ali... Tem por tudo que é canto. Qual que mais tem aqui? Os smart. Esses carrinhos pequenininhos. Ah, tá louco? Lá no cantinho tem mais um. Manos, que frio que tá fazendo. Eu tô aqui no estádio. Do outro lado é o Chape Colombo, ali. Eu botei uma bermuda porque tava quente agora há pouco. E agora eu tô morrendo de frio. Começou um vento do nada. Então, gurizada, mano. Tô aqui na academia. Detalhe pra caramba. A gente tá terminando o treino de perna. A gente fez... Quer dizer, a gente fez perna. Agora tamo fazendo panturra. Aí, ó. Tô dando uma panturra. Olha a minha bunda. Aqui? Aqui, Lu. Ah, tem aqui. Tem aqui. Cara, a gente... Remangando a calça. A gente... Mano, tá dando câimbra já. Tá todo fodido. O Guilherme quase morreu por causa do sushi lá. Todo fodido. E... Eu também tô meio estranho. Comer uns negócios agora há pouco. Não sei. A gente daqui a pouquinho vai largar. Pegar o metrô. E... Tá mais. Vamos ver o cara fazendo panturrilha aqui. Curizada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de não fazer exercício assim. Exato. Vai lá, irmão. Nossa aí. Eu vou até ajudar o Angro ali. Escondeu atrás do bagulho. Não, meu. Mas é assim que tá bom. Vamos mostrar tudo. Ai. Olha lá, gurizada. Tá vindo, hein. Tá saindo na jaula. Eu já era, velho. Gurizada não é 80 quilos daquilo ali. Aquilo ali é... Simplesmente 5 quilos. Não, essa... Olha só como é que é a desanilha daqui. Mano, essa é 20, ó. Tem uma maior ainda aqui. Que é 10, tá ligado? A maior... A maior anilha é 10. Eu não sei, é meio estranho. Isso aí, sabe o que que é? É coisa de crossfiteiro, tá ligado? Que tá inventando modos. Então, até lá, que é pra gurizada. É mais. Então, gurizada. Mano. E aí? A colega do Guilherme passou ali, ó. Tava me vergonhando essa colega. Tu aí, cara. A gente... Qualquer coisinha, Guilherme? Não, eu vou... É que eu vou finalizar o vlog de hoje. O vlog do lixão monstro e o Guilherme passando mal. Na sushi. E... Por hoje era isso. A gente tá esperando aqui o... Metrô. Não sei de qual lado vem. Se é daqui ou dali. E... A gente vai lá pra casa. Fazer um frango. Ah, me molha de novo, filha da puta. Ah, mas me molha de novo. Ô, meu... O Guilherme, você quer o canal? O Guilherme tava com vergonhinha. Porque eu vim abraçado nele assim, ó. Vem, não. Ah, meu, vai te fuder, velho. Eu vim abraçado nele porque tá chovendo pra caralho. E daí eu disse pra ele, vamos dividir esse guarda-chuva, né? Porra, tem um guarda-chuva, vamos dividir esse caralho. E daí eu botei a mão por cima dele, assim, ó. Como se fosse minha namorada. E vim assim, ó. E daí ele, assim... Ai, tira a mão de mim. Eu não gosto de encostar em homens. Cara, todas essas merda aí que tu fala, Guilherme. Só mais uma coisa. Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Por favor. É nóis, Guilherme. Até o próximo vlog. Tamo junto. Abração. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.